Conexão, já estou ao vivo! Aumente o som, hein, filha? Como é que tá o jogo? Olha lá, Mariana! Ei, Mariana, você tá enrolada, hein, doutora Mariana? Oi, Nayara! Renda Chique Langerie. Aqui tá todo mundo só no ritmo de jogo, gente. Boa noite, muito boa noite. Ei, Mariana, você ri, né? Renda Chique Langerie. Ó, quero conhecer. Como é que tá a pessoa que atender? Tá atendendo desde oito horas da manhã. Que acordou às quatro da manhã pra viajar. Como é que a pessoa tá? Olha o gostado da pessoa! Amo tá aqui com vocês! Ei, Moreninha! Ei, Cíntia! Ei, Meirele! Boa noite, meus amores! Ei, Joyce! Amo vocês, gente! Amo tá aqui! Olá, olá, olá! É o Rucu, é o Rucu, Hurtado! Muito boa noite, gente nova! Gente, hoje nós vamos ter quem aqui hoje? Quem? Gente, vocês não têm noção, o tanto que eu estou radiante, o quanto eu estou feliz. Olá, Anny! Daqui a pouquinho eu falo, deixa todo mundo chegar. Oba, tá chegando um monte de gente! Oba! Olha a Rita, a Meirele, olha a Dani! Dani, amo você! Amei meu presente! Dani, toalha bordada com meu nome! Gente, eu amo vocês! Ei, Pris! Oi, 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 gente! Muito boa noite! Anny, Volpi Terapias, Marcela, Tubarão Vermelho, muito boa noite! Adorei o nome, Tubarão Vermelho! Olha o estúdio, Débora! Beijo! Cíntia! É a banda do Igor! É a banda do Igor, filha? É! Ei, Fabiola! Gente, ai, eu adoro estar aqui, adoro fazer live, gente! Eu amo as quartas-feiras! Sempre gostei das quartas-feiras! Quando me contratam pra palestras e discursos que são as quartas-feiras, eu fico muito feliz, porque eu sei que vai bombar! Amo! Só acontecem coisas boas comigo nas quartas-feiras! Cruzeiro empatou! Quarta-feira! Cruzeiro vai virar! Cruzeiro vai ganhar! É hoje! Oi, Fabiola! Oi, Cíntia! Baby Mania Kids! Silmara Maria! Vamos chegando, gente! Olá! Olá, Rita! Olá, Leica Ardoso! Muito boa noite! Estamos esperando o nosso mestre, professor, um dos titãs dentro do Brasil de Física Quântica, professor Wallace Lima. Gente, eu sou super fã desse cara! Vocês não têm noção! Tanto que esse cara é fera! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Muito bom! E eu sempre sonhei em poder um dia estar com o Alice. Quando eu criei o programa Acordei no Divã com a Glau, eu pensei, vou chamar. O máximo que eu posso ter é um não, ou então me deixar no vácuo. Então, eu vou tentar! Eu sou dessas, né? Eu sou dessas! Gente, tanto gente dizendo sim! Até agora ninguém me disse não! Todos me disseram sim! Eu sou muito grata! Oi, Paulo! Paulo, Paulo Henrique de Três Varias, Pathy, Laísa, Camila, Rita, quem mais, gente? Estou fora do meu habitat! Estou aqui no apartamento da minha filha e ela está estudando para a delegada, né? Então, deixa eu só mostrar para vocês um pouquinho o escritório aqui dela. Olha isso, gente! Gente, ela é normal, viu? Isso aqui é estudo, tá? Isso aqui, ó! A sala dela também, toda assim! Parecia no caso daquele menino, vocês lembram? Que ele escreveu no quarto dele todinho! Esse é o quarto de estudo da minha filha! Uma loucura, né? E aí, gente? Quantas horas? Quem está aí torcendo para o Cruzeiro? Deixa eu ver! Fala aí para mim! Quem está aí torcendo para o Cruzeiro? Oi, Glaucia querida! Oi, Laís! O Laís já entrou! A assessora aí do Alice Lima! Seja super bem-vinda! Cadê o nosso mestrão? Cadê o nosso mestre? Oi, Moura! Oi, Iquinha! Beijo! Vocês viram aqui o quarto, né? O quarto da minha filha! De estudo! Que loucura! Muito boa noite! Vamos chegando, gente! Hoje, o assunto... Ele disse que eu poderia ficar livre para eu escolher. E eu escolhi um assunto... Porque quando eu conheci o Alice Lima em 2016, no mês de agosto, ele estava fazendo uma live no YouTube, ao vivo, falando sobre a cura através das moléculas das emoções. E a partir daquele dia, nunca mais eu desgrudei do Alice Lima, fantástico, 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 extraordinário! Uma pessoa que eu sou muito fã, tem muito respeito, muito respeito! Boa noite, Moura, Gil Sara, Cíntia... A Luana, para de mostrar minha bagunça! A Luana, minha filha, entrou aí! Bagunça não, minha filha! É o seu quarto de estudo, né? Ela aprende escrevendo. Então, gente, a sala dela, tudo está assim, ó... De papel. Nossa futura delegada, a doutora Luana Lourenço! Lindeza de mamãe! O Alice Lima! Já chegou! Já chegou! Que já pediu para entrar. Nosso mestre está chegando. Está chegando. Olha lá! Olá! Olá! Meu Deus, como eu sou grata! Gratidão! Gratidão! Olá! Boa noite, boa noite! Tudo bem, querida? Grata! Um prazer estar aqui com você, sua audiência. Eu estou acreditando. Minha filha, dá pra ir te dizer isso aí pra mim, por favor? Porque eu não estou acreditando. Eu tenho que guardar isso aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Esse homem desse lado, eu aqui, dividi uma tela com ele. Vocês não estão entendendo como é que eu estou. Wallace, eu levantei às quatro da manhã pra pegar a estrada, pra chegar em Sérgio Lagos. Eu queria atender às oito da manhã. Terminei de atender quase agora. E eu estou assim, adiante. Uma energia, uma delícia de poder estar aqui. E o coração assim, ó. Você não tem noção como é que está a bater ver aqui no coração. Que maravilha. Um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Uma boa noite a todas. A gente está lotado de gente. Hoje tem jogo. E está todo mundo grato no jogo. Mas o pessoal está aqui, gente, na live com a gente. Então eu vou deixar. Eu quero te agradecer imensamente. Muito grata. Pra você dedicar esse tempo aqui no meu Insta. Como diz a Laís, né? Eu sou uma andarilha quântica. E eu bebo em muitas fontes. E você é uma das fontes que eu bebo muito. E sou muito grata a Deus por me permitir, nessa vida, conhecer uma pessoa como você. Sou muito grata. Olha, é um imenso prazer estar aqui com você. Fico feliz de ter, de alguma forma, contribuído com o teu trabalho. Te inspirado de alguma forma. Porque é exatamente isso. O meu propósito de vida é exatamente esse. Levar, compartilhar tudo o que eu aprendi. Tudo o que eu aprendo. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Todo dia eu estou estudando. Todo dia eu aprendo. Eu estou viajando pelo Brasil, pelo mundo. Trocando experiências, né? Então, assim, isso pra mim é maravilhoso. E é uma das coisas que eu mais recomendo às pessoas que estão nesse caminho do autoconhecimento, da transformação, da evolução. Que a melhor forma de aprender é a gente ensinar. É aquilo que a gente aprende, a gente compartilha, né? Então, a gente vai fortalecendo e vai se abrindo pra que novas possibilidades também. Quando a gente compartilha as possibilidades que nós estamos acessando, nós nos abrimos também pra que novas possibilidades sejam acessadas, né? Então, é aquela coisa do dar, receber, atribuir, né? Então, basicamente, é isso. É uma regra. É a matemática do universo, né? A gente dá, a gente recebe. É o que você ia falar agora. É a matemática do universo. Quanto mais a gente doa, mais o universo dá. Isso. Isso. Então, é basicamente isso, né? Eu estou muito feliz. Amanhã estou chegando aí no seu estado, né? Estou viajando amanhã de manhã para o coaching quântico em Divinópolis, né? Pela primeira vez aí em Divinópolis. Esse ano eu estive já aí em... Estive em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Estive em Belo Horizonte. E aí a doutora Bethânia, que é aluna nossa do curso Salto Quântico, que já fez o coaching quântico pela segunda vez, né? Vai fazer pela terceira agora. Não sei se a Bethânia está aí nos assistindo. Então, ela me convidou para dar uma palestra lá na UAB. E foi uma receptividade muito grande. As pessoas foram extremamente receptivas. Foi um momento muito rico. E aí plantou-se essa semente de fazermos esse coaching quântico. E estamos aí. Amanhã eu estou chegando aí para fazer uma palestra à noite. Sexta, sábado e domingo estaremos aí. Espero que você possa estar conosco também. Não sei se você vai poder ir. Seja super bem-vindo. Seja super bem-vindo. Nós mineiros amamos você lá. Seja super bem-vindo. Se sinta em casa. Muito obrigado. Eu adoro Minas, né? Como eu sou do sertão de Pernambuco, então o povo sertanejo também é um povo muito acolhedor, assim, né? O sertanejo é aquela coisa da mesa farta também. Você vai encontrar, às vezes, chega em casas de pessoas simples, né? Mas é aquela energia, aquela mesa farta, aquela receptividade. Então, quando eu estou em Minas, eu me sinto um pouco, assim... Tem uma conexão muito forte com... É, eu me lembro da minha infância, né? Quando, às vezes, eu vou visitar... Porque a minha cidade aqui é 400 quilômetros de Recife, né? Não é tão perto. Então, eu não tenho ido com muita frequência, mas estou pretendendo dar um passeio lá a qualquer momento desse. Porque meus pais já faleceram, né? Então, eu perdi esse vínculo de ir lá. Quando eles estavam lá, eu, periodicamente, eu estava indo lá, né? Eu vim muito cedo também para Recife. Mas eu sinto essa coisa do calor humano do nordestino que me se assemelha também com o mineiro. Então, eu me sinto em casa quando estou em Minas. Gosto muito, gosto muito dela. É, sim. Tem um cafezinho, pãozinho de queijo, queijinho... Pãozinho de queijo, pois é. Às vezes, a paz... Pois é, quando eu estive lá na... O ano passado, eu estive lá em Pousa Alegre, na casa da Cristiana Libani, né? Que tem um trabalho lindo aí com a pedagogia quântica, aluna nossa também. E aí, nossa, a noite a gente se encontrava com ela. A Laís esteve lá com a gente também. Com a mãe dela, com o pai dela. Então, naquela mesma parte, aquela conversa boa. Eu digo, é realmente muito gostoso isso aí. Esse acolhimento, né? É muito legal. Eu gosto muito. Tá bom. Wallace, eu vou deixar você se apresentar, né? E eu gostaria que você já começasse. Muita gente que está aqui hoje, não sabe ainda o que é física quântica. Vê, às vezes, a gente falando, acompanha, cura quântica, física quântica. Cura através das moléculas, das emoções. Como é que é isso? Gente, calma, que ele vai dar uma... Por favor, fala um pouquinho para essas pessoas que estão começando agora, que têm interesse. Muitas falam para mim, ah, eu já vi o segredo, lei da atração e tal. O que a física quântica tem a ver? Eu falei, então espera aí que hoje o professor, a pessoa certa vai falar para a gente um pouquinho sobre isso. Então, Glauciane, eu vou contar um pouquinho, fazer um resumo da minha história para entender como é que eu cheguei também na física quântica, né? Então, como eu falei já, eu sou natural de Serra Talhada, do sertão do Pajéú, com uma cidade a 400 quilômetros de Recife. E eu tive problemas de saúde desde cedo, né? Problemas inspiratórios, né? Então, eu tinha um sistema imunológico fraco, estava sempre... Era comum estar com garganta inflamada, com febre, enfim, tomei muitos antibióticos desde cedo. Aos 10 anos, eu vim para Recife fazer cirurgia de amígdalas, né? Achando que ia resolver meus problemas. E ali eu passei a ter mais problemas, porque eu fragilizei meu sistema imunológico e passei a ter outros problemas de saúde que eu não tinha, como asma, bronquica e uma série de alergias. Passei a ser uma pessoa muito alérgica. Enfim, a minha vida, dos primeiros 20 anos da minha vida, até um pouco depois dos 20 anos, foi difícil, assim, porque eu estava sempre tomando medicamentos, né? Naquela coisa, enfim, né? E eu tinha uma atração muito grande, mesmo antes de entrar na universidade, por alguns temas, assim, eu me interessava por astrofísica, por essa área que é chamada física moderna, né? Então, eu tinha um fascínio, não sabia de onde é que vinha isso. Minha mãe, quando eu chegava de férias, né? Quando eu já morava em Recife, que eu vinha aos 15 anos, mora em Recife. Então, eu levava esses livros e ficava lá lendo e minha mãe ficava curiosa, querendo saber o que era aquilo, né? Porque ela não fazia a menor ideia, né? E eu não sabia explicar porque eu me interessava por aqueles temas, mas para mim era muito fascinante entender a natureza do átomo, o comportamento das estrelas, os buracos negros, os grandes sistemas do universo. Então, tudo isso era muito apaixonante para mim. E aí foi quando eu descobri a homeopatia. Eu não sabia o que era a homeopatia, mas aqui em Recife tem a farmácia mais antiga da América Latina. E chegou um folheto na minha mão, eu fui lá fazer uma consulta, né? E foi quando eu saí dali com três frasquinhos, assim, na época eram frasquinhos de plástico, né? Com medicamentos naturais que não tinham efeitos colaterais, baratos. Eu fui atendido de uma maneira extremamente generosa, pelo senhor muito velhinho, assim, né? Muito velhinho, muito receptivo, né? Muito afetivo, que conversou comigo, procurou me conhecer. Então, aquilo já me chamou a atenção, aquela afetividade. E eu comecei rapidamente a melhorar aqueles sintomas. Eu acordava, para você ter uma ideia, de noite, sem conseguir dormir, com asma, com crises alérgicas, né? Tomei muito antibiótico, corticoide, essa coisa toda. E quando eu comecei a melhorar, eu fiquei muito espantado, porque uma pessoa que passa 20 anos tomando medicamento e nunca melhora de nada, e de repente, com aquelas gotinhas ali, eu comecei a melhorar. Aí eu fiquei querendo saber o que é isso. E aí foi que eu descobri que era uma especialidade médica, né? E aí eu marquei uma consulta com um médico homeopata. Ali foi uma consulta que durou umas duas horas, mais ou menos. Foi uma consulta muito reveladora, era um médico muito diferenciado. Hoje é um amigo meu. E aí ele fez uma conversa, assim, de quem era o Wallace Lima, né? Eu nunca tinha tido consulta daquele jeito. As consultas eram, qual é o seu sintoma e está aqui um remédio para você? Rápido? É, era aquela coisa que é o mesmo remédio que dá para todo mundo, né? Então, só para curar o sintoma, né? Sem procurar saber quem era eu. Então, aquilo me impressionou muito. Eu me encantei muito, né? Foi uma empatia muito grande com esse médico, o doutor Giliado, com ele. E eu dali saí com uma bibliografia. Eu disse, eu quero estudar isso. Eu quero saber o que é isso. E tentei fazer, inclusive, formação em homeopatia. Não consegui, porque era só para médico, né? Depois eu cheguei a fazer um curso básico com o doutor Laércio do Egito, que era um grande, a somidade foi quem trouxe a homeopatia para o norte e nordeste do Brasil. E ficamos amigos, né? Eu fiz o prefácio do livro dele. Ele fez também do meu livro. Então, terminou que eu me transformei em um autodidata. E fui querer saber como é que funcionava a homeopatia, né? Porque também eu percebi, Glauciane, que as pessoas que se tratavam com as medicinas naturais e até aquelas que atendiam com as medicinas naturais, elas não tinham, assim, o conhecimento científico de como funcionava. Então, você perguntar assim, mas como é que isso funciona? As pessoas ficavam meio enroladas porque não tinham conhecimento, na verdade, né? E isso gerava um pouco de descrédito para as pessoas, porque as pessoas querem saber como é que funciona, né? E aí, você, com toda uma indústria por trás, dizendo que a homeopatia é uma coisa que demora muito. Então, você criou uma série de mentiras em relação à homeopatia, né? Em relação às medicinas naturais, de modo geral. E aí, para você se contrapor àquilo, você tinha que ter embasamento, né? Então, foi onde eu fui buscar o embasamento. Voltei para a física, né? Eu sou engenheiro eletrônico de formação. Mas eu sou um físico quântico de coração. Eu deixei engenharia para ensinar física. Era o meu grande dilema na faculdade, era se eu fazia engenharia ou se eu fazia física. Deixei engenharia, fui fazer física, lecionei física por mais de 20 anos, no ensino médio, pré-vestibular. E estudava esses assuntos, me transformei em um autodidata da física moderna, né? Aquilo ali, eu fui mergulhar naquele conhecimento, porque foi daquela forma que eu me curei, eu me aprofundei nesse tratamento homeopático, depois com outra médica, Maria Antonieta. E aí, aquilo para mim foi tudo muito incrível, né? Eu ter passado mais de 20 anos sofrendo e, de repente, com um medicamento que não tinha efeito colateral e era barato e me trazia resultado. Então, eu queria levar isso para o mundo, né? Eu digo, puxa, eu preciso compartilhar com mais pessoas que estão sofrendo, feito eu. E aí, foi quando eu fui em busca das outras, dos conhecimentos das terapias naturais, né? Então, eu fui para a medicina ayurvédica, eu estive na Índia duas vezes, eu fiz formação com um grande mestre da medicina ayurvédica na Índia. Eu conheci a medicina tibetana, né? E aí, eu fui conhecer outros sistemas mais antigos, como a medicina tradicional chinesa, a medicina antroposófica, que é um pouco mais recente, né? É como a medicina homeopática também, né? E aí, eu fui descobrir as práticas energéticas, o reiki, eu cheguei a fazer o nível 1 de reiki, cheguei a fazer uma série de outros cursos, assim, ligada a técnicas de cura, que eu chamo de cura quântica, né? E isso me levou a ter um conhecimento muito vasto de tudo isso. Mas a minha grande questão era fundamentar isso aí, né? Então, era mergulhar na física moderna. Então, a física quântica, para quem não está chegando, assim, Maria, de primeira viagem, é a física que estuda o mundo subatômico, o mundo das partículas atômicas, do qual o universo inteiro é feito. Então, é uma ciência relativamente jovem, porque ela vai iniciar há pouco mais de 100 anos, né? O pontapé inicial foi dado pelo Max Planck, prêmio Nobel, um alemão, em 1900, né? Pouco mais de 100 anos. E ali foi exatamente quando começou a se desvendar o que eu chamo de um universo paralelo. Porque nós vínhamos dominados, assim, por 300 anos da chamada Revolução Científica, onde o domínio da ciência vinha a partir do conhecimento da física clássica, que era a física do Galileu, do Isaac Newton, do Maxwell, né? Que deram contribuições importantíssimas. Só que era uma visão materialista do mundo e mecanicista, né? Então, era uma visão mecânica e materialista, né? Ou seja, nós vivíamos num mundo onde tudo era matéria e as forças que regem a matéria, que são as forças que regem o universo. E tudo se explica a partir daí, até a própria consciência emergir da matéria dentro dessa visão materialista. Quando os cientistas começaram a investigar o interior do átomo, então, começou a surgir coisas completamente, digamos assim, fora da lógica clássica, né? Que fugia, você não conseguia mais explicar. Você não conseguia usar mais as leis de Newton e as leis de Maxwell para explicar os fenômenos que aconteciam no mundo subatômico. Então, surgiu ali um novo universo. Primeiro, descobri que no interior da matéria não tinha matéria. Então, existe energia, existe vibração. Mas matéria, propriamente dita, no interior do átomo, não tem. Então, isso é uma coisa meio louca, né? Você diz, mas e esse mundo material? De onde é que vem? O mundo material, ele vem do imaterial. Ele está dentro das possibilidades. É uma das possibilidades de se transformar em matéria. Mas, essencialmente, nós somos vibração, né? A essência é vibração e que pode ser convertida em matéria. E aí, onde entra, pela primeira vez, na equação da ciência, é entre a mente humana. Porque aí chegou-se à conclusão que a luz tinha um comportamento duplo. Ela, na hora, se comportava como onda eletromagnética, que já tinha sido comprovada há muito tempo. E o Einstein, em 1905, mostrou que a luz também era constituída de partículas, né? Que hoje são chamadas de fótons. E esses fótons, na verdade, o primeiro nome de fótons era quanta. Quanta que significa a energia no interior do átomo é quantizada. Então, isso foi a grande sacada lá do Max Planck, que existiam quantidades específicas de energia. O elétron, aquela partícula negativa que circulava o núcleo, que é de carga positiva, predominantemente, esse elétron ocupava níveis estacionários de energia associada a números inteiros, a números quantificáveis. Por isso que vem essa palavra quanta. O quanta são partículas, e aí eles perceberam que existia uma comunicação, os elétrons, para mudar de nível de energia, ele precisava receber energia extra. E com essa energia extra, ele dava os famosos saltos quânticos. Só que esse salto quântico também é uma coisa muito estranha, porque ele salta de um nível para outro, mas ele não aparece no meio do caminho. Ele desaparece no nível seguinte. Então, há uma ruptura de tempo e de espaço. Então, a física quântica trouxe uma série de estranhezas que, de certa forma, violava a nossa racionalidade, a visão mecanicista de mundo, a visão newtoniana de previsão, de previsibilidade das coisas, ela simplesmente veio de água abaixo. Então, isso perturbou os próprios cientistas. E aí, eles perceberam que estavam em um território novo, só que até caía a ficha, foi muito, digamos assim, houve muita confusão na cabeça das pessoas. Poucas pessoas entendiam o que era aquilo ali. Depois vem o Einstein com a teoria da relatividade especial, dizendo que vivemos num universo onde tudo é energia. O espaço se deforma na presença da matéria. Então, nós criamos praticamente, ali no início do século passado, com a física quântica e a física relativística, foi uma revolução. Não, não é uma revolução que muita gente não entende ainda. Mas é uma revolução que nos aproxima de nós mesmos, porque a gente vai compreender a nossa essência, porque nós somos feitos dos átomos, esses átomos se unem e formam moléculas. Antes dos átomos, nós somos feitos de partículas. Essas partículas, elas fazem parte da história do universo. Elas têm uma inteligência, porque você vai ver essa inteligência dessas partículas no sentido de elas formarem átomos. Os átomos, eles buscam a estabilidade se unindo a outros átomos. Então, existe uma inteligência no mundo subatômico, quando eles se coligam, eles se cooperam para criar estruturas mais complexas, que são as moléculas. E essas moléculas vão... O que aconteceu é que há 2,3,5 bilhões de anos atrás, a vida nasce no nosso planeta, o universo tem 13,8 bilhões de anos, e há 13,5 bilhões de anos atrás, uma dessas moléculas chamada de aminoácido, ela aprendeu a se multiplicar. Então, você vê que aí a vida, há uma inteligência nessas partículas que se transformam em moléculas, e que, de repente, elas conseguem se multiplicar e elas conseguem se replicar. E aí a vida nasce. Nasce primeiro com as bactérias, com os protozoários, com as algas. Então, durante 2,75 bilhões de anos, aproximadamente, nós só tínhamos aqui nesse planeta os seres unicelulares. Só que eles começaram a cooperar também. Da mesma forma que os átomos, eles começaram a cooperar. E aí começaram a criar sistemas mais complexos. Então, nós somos, na verdade, uma grande comunidade de seres que são as células e os micróbios. Nós temos 90% das nossas células são de bactérias, aproximadamente. Então, nós somos 10% humanos. A física quântica é chamada da física das possibilidades. Porque nesse mundo, nesse grande vazio do átomo, 99,9999% do átomo, é um grande espaço vazio, ele é um vazio, na verdade, ilusório. Porque é um vazio onde ali estão as possibilidades. Porque é energia que vibra em frequências específicas e que entra na equação, pela primeira vez, da história da ciência, a mente humana como veículo de manifestação dessas possibilidades. Então, nós somos... É aí onde nós cocriamos a realidade. E aí a física moderna vai trazer, digamos assim, uma comprovação científica do que foi acessado pelos grandes mestres espirituais. Eu também sou muito apaixonado pela espiritualidade, sou um estudioso do budismo, do zen budismo, do cristianismo, do hermetismo. Então, tudo isso me interessa, o taoísmo, o hinduísmo. Eu sempre tive a curiosidade de entender como é que essas pessoas acessaram conhecimentos tão profundos sem ter ido para a universidade, sem ter máquina calculadora, sem ter energia elétrica, sem ter nada disso. É conexão direta com a fonte. Então, eu percebi que tinha um caminho direto. Eu quero saber como é que foi que foi acessado isso. E aí a ciência é o caminho da racionalidade, que no mundo moderno a ciência vai trazer essa consistência para esse conhecimento que já foi acessado. Porque se você for olhar os conhecimentos, o que falou o Buda há 2.600 anos atrás, o Jesus, você vai ver que eles já sabiam física quântica. quando Jesus falava de fé, você pode mover montanhas pela fé. Quando as pessoas se curavam, ele dizia, olha, foi sua fé que lhe curou. Ele estava dizendo, ele dizia, não sou eu que estou lhe curando, é você que acredita que é possível se curar. É a sua mente que te cura. Entendeu? Então, hoje eu sou um apaixonado pela questão da autocura. Eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos. Eu tenho buscado inspirar as pessoas nesse caminho, porque eu não fiz isso, porque eu sou uma pessoa especial, sou uma pessoa comum, passei por muitas angústias existenciais, por muitos problemas de saúde. Praticamente, vivi mais de 20 anos da minha vida dependendo de medicamento químico. Eu não tinha conhecimento dessas coisas. Então, esses conhecimentos são acessíveis. O que eu tenho feito hoje é viajar pelo Brasil, pelo mundo. Agora, cheguei recentemente da Europa, de uma viagem a cinco países. no segundo semestre estou indo passar por uma turnê ainda maior nos Estados Unidos, em seis ou sete estados americanos. Seis já estão confirmados. Estou vendo a possibilidade de um sétimo estado ainda. Mas, enfim, eu vejo que qualquer pessoa pode acessar o conhecimento. E hoje é um momento muito rico. Nós vivemos um momento muito rico porque exatamente as pessoas estão nessa busca, ou seja, de saber o porquê, de perceber que há um vazio existencial, há muito sofrimento, muita depressão, muita ansiedade, muito suicídio, infelizmente. E eu tenho buscado olhar para a vida dentro da perspectiva de que nós temos oportunidade. Deixa só um minutinho aqui que minha gatinha está querendo sair aqui do escritório. Eu vou liberar ela. Tá bom. Fica à vontade. Gente, vocês estão ouvindo, né? Vocês estão vendo que esse homem, ele é um cientista, né, gente? Conhecimento que esse homem tem. Gente, sigam, acompanhem, bebam na fonte porque ele é um cientista. Ela estava aqui inquieta. Ela começou a ficar inquieta. Ela estava ali me ouvindo, mas começou a ficar inquieta. É hora dela passear. Então, assim, o que eu compartilho com as pessoas foi o que eu aprendi nessa jornada, é o que eu aprendo todos os dias. E eu tenho levado essa possibilidade. Tenho ficado muito feliz, assim, no curso de coaching quântico que a gente tem tido pessoas que têm passado, né, ali num final de semana por processos de transformações profundas, por curas profundas, né? Porque... Porque elas estão acessando, apenas elas estão reconhecendo o que elas já têm dentro dela, né? Eu não estou fazendo... Eu apenas trago conhecimento e trago práticas para que as pessoas acessem o seu potencial. Então, quando você, de repente, começa a ver a maravilha que é o seu corpo, o seu corpo-mente, você começa a entender que você pode se comunicar diretamente com as suas células-tronco, com o seu sistema imunológico, né? Você pode mudar a manifestação dos seus genes, né? Então, você acessa aquilo que Jesus falou, fé. Só que eu explico isso cientificamente, eu dou uma base científica, eu explico através da ciência, eu mostro como é que acontece um processo de ressonância harmônica, um processo de interferência construtiva, eu mostro para as pessoas como é que acontecem também os processos de auto-sabotagem, como é que elas se sabotam, como é que elas se negam muitas vezes, como é que elas estão tramando contra elas mesmas e como é que elas podem sair desses emaranhamentos, entendeu? Então, o que eu tenho buscado é unir conhecimento científico, eu uno a física moderna, né? Que envolve a física quântica e relativística, a neurociência, a epigenética, essa microbiologia moderna, a psiconeuroimunologia, que eu mostro como há uma relação direta entre o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema imunológico, ou seja, como você, através de pensamentos, sentimentos e emoções, você pode impactar o teu corpo, fortalecer o teu sistema imune, ou fragilizá-lo, e como a gente poder se defender, na maioria das vezes, de nós mesmos, entendeu? Porque a grande questão é que nós fomos criados numa cultura onde a gente fica buscando os inimigos fora. Muitas vezes, os maiores inimigos somos nós mesmos, em função do que nós nos acostumamos a acreditar, de mentira, que nos acostumamos a contar para nós mesmos, que nos desempoderam, que tiram a nossa força, que nós nos subestimamos, muitas vezes, então o que eu mostro é que é possível sair dessa armadilha, essa armadilha da mente, entendeu? E que isso pode ser criado através de uma metodologia associada à mudança de estilo de vida. Então, aquelas pessoas que de repente se lançam, as mudanças acontecem, acontecem, e é o que eu costumo dizer também, Glócia, que é um caminho sem volta. Quando a gente, de repente, passa muito tempo num estado de sofrimento perene e começa a perceber que tudo que nós estamos vivendo tem uma causa real, que muitas vezes a causa real é nós mesmo que estamos naquele processo de descascar feridas sem deixar que a coisa sare, entendeu? Ou seja, não sabendo como lidar com as nossas próprias feridas. Então, se a gente muda a relação com nós mesmos, as coisas começam a acontecer. E aí, essa coisa das moléculas da emoção é exatamente uma chave, porque nós estamos pensando, o nosso pensamento é através de um significado, você cria uma química para que o corpo absorva essa informação e aí é onde está a chave da coisa, porque são essas moléculas da emoção, são pequenas proteínas, na verdade, esses não moléculas da emoção foi a cientista que anda esperto que deu, porque elas estão associadas às nossas emoções e elas se conectam nos receptores celulares e elas deflagram toda a mudança da fisiologia celular e a forma como os nossos genes vão se manifestar. Então, é aí que a gente, é aí que nós podemos ativar processos doentios, ou seja, porque os genes produzem proteínas, nós podemos estar estimulando nossos genes a estar produzindo proteínas fracas, doentes, mas com a virada de chave, com a autoconsciência, com o autoconhecimento, e mudança de estilo de vida, nós podemos mudar a chave e dar novos comandos e educar o nosso corpo emocionalmente no sentido de produzir as proteínas saudáveis que estão disponíveis lá. A biblioteca cósmica está lá disponível, a questão é você acessar ela, entendeu? Então, o que nós fazemos é exatamente trabalhar essas possibilidades desse acesso de maneira consciente, de maneira prazerosa também, porque a gente vai buscar ver a vida de uma maneira a se reencantar pela existência, pelo nosso corpo, e descobrir esse imenso potencial que é o corpo humano, que é simplesmente uma única célula, é uma linha de produção extraordinária, ou seja, nós somos habitados por seres muito inteligentes, mas cada vez que eu estudo as células, eu fico encantado com a inteligência das células. Então, trazer as pessoas pra esse estado de reencantamento que leva ao empoderamento e leva a mudar a relação consigo com os outros e com o universo. Então, assim, de maneira simplificada, seria mais ou menos isso. Claro que quando nós fazemos o nosso curso, seja o curso online, no Salto Quântico ou no Coach Quântico, a gente vai aprofundar isso aí com muitas práticas, um conhecimento, eu busco exatamente trazer o aterramento através do conhecimento científico e a prática pra pessoa facilitar o acesso a tudo isso. Hoje, as pessoas que estão aqui, que estão lotadas a sala, eu estou muito feliz, tem uma prática simples, algo que você possa deixar pra falar assim, gente, vocês querem começar a mudar pra que esse corpo, essas emoções, essas células possam se produzir pra você ter mais saúde, de mais equilíbrio, pra você sair desse estado às vezes que você está aí. Tem um monte de gente que mandou no direct falando, ele vai falar sobre depressão, ele vai falar como que a gente pode dar esse salto, Glau, mesmo a gente às vezes não tendo conhecimento, como é que começa? Olha, a primeira coisa, nós precisamos ter uma motivação, né? A motivação é o primeiro passo. Então, essa motivação, ela, muitas vezes, ela vem pelo sofrimento, muitas vezes, nós somos motivados pelo sofrimento. Então, as pessoas que estão em depressão, com diabetes, com qualquer tipo de doença crônica, a primeira coisa que eu diria é que o foco não é a doença. A doença é a oportunidade. Então, a primeira coisa é você começar a agradecer pela doença que você tem. O meu sonho é que uma formação voltada pra saúde, um médico com um conhecimento da saúde quântica, que ele possa pegar um paciente terminal e dizer assim pra ele, mas que maravilha, que grande oportunidade que você está tendo. Porque o sofrimento, ele é uma chave, ele pode possibilitar quantas pessoas que saem de um sofrimento, que superam a doença e depois vão dar uma contribuição extraordinária pra humanidade, entendeu? Porque eles percebem que eles estavam emaranhados ali, estavam ali num caminho que era o caminho de olhar pro problema, olhar pra doença. Então, a primeira coisa é dizer o foco não é a doença, o foco é a saúde. Então, o meu trabalho, eu não olho pra doença, eu olho pra saúde. Ou seja, eu trago pras pessoas essa mudança de programação. Então, a primeira coisa é o que é, qual é o recado que a doença está querendo me dar? O que é que o universo está querendo dizer? O que é que eu tenho que aprender com isso? Então, a gente se colocar numa postura de humildade e de gratidão. Ou seja, o que é que eu preciso aprender? O que é que eu não sei? O que é que eu não sei ainda? O que é que... Qual é o recado? O que é que eu preciso aprender? Qual é o recado dessa doença? Então, o que eu... Uma das práticas que eu utilizo, né, preponderantemente é a meditação. Eu tenho várias meditações guiadas, eu tenho vários tipos de práticas, mas eu comecei a criar práticas de meditação voltada pra aspectos, por exemplo, de uma meditação que eu trabalho especificamente a ansiedade, eu trabalho especificamente a depressão, eu trabalho a mudança de programação de crenças limitantes, de dores, as chamadas dores da alma, aquelas pessoas que eu chamo de corpo de dor, inspirada no trabalho do Eckhart Tolle. Então, a pessoa vive emaranhada em sofrimento, então, ela praticamente se vicia em sofrer, se vicia em ser infeliz, entende? Então, a grande questão é as pessoas perceberem que a realidade que elas estão vivendo são arquivos de memória, são softwares, ou seja, são bancos de dados, são bancos de dados que estão sendo nutridos por ela mesma, e aquela história que ela está contando não é a história, não é a melhor história que ela pode contar, muitas vezes ela está apegada à sua pior versão, porque ela só está ali o tempo todo olhando para o que não dá certo. Então, a grande questão é a gente redirecionar as pessoas e entender que ela é uma contadora de história e que ela tem o poder de mudar, de criar um novo roteiro. Então, o que nós fazemos é exatamente como trazer o conhecimento e a prática que ajuda a pessoa a sair das garras daquilo que ela se acostumou a se auto-sabotar. Porque a maioria das questões, Glaucian, são as pessoas agindo contra elas mesmas, entendeu? Se colocando como vítimas das circunstâncias. E aí, quando você se coloca como vítima, toda vítima tem um algoz. Então, você vai criar circunstâncias para que o algoz apareça, porque você não assume a responsabilidade pela sua vida. até eu trabalho muito com a questão da auto-responsabilidade, porque se você não assume a responsabilidade, você vai passar a responsabilidade da sua felicidade, da sua saúde para alguém, para alguma circunstância fora de você. E aí, se você depende de alguém para ser feliz, para ser saudável, para ser próximo, para ter sucesso, é complicado. Porque aí você está gerando um processo de dependência. E as pessoas também estão buscando os caminhos dela. Então, quando a gente diz, olha, o jogo é comigo e eu vou assumir a responsabilidade por isso, eu vou tirar todo o aprendizado possível e vou buscar soluções dentro de mim através de conhecimento que leva ao autoconhecimento, através das experiências. Vou me lançar no mundo em busca de aprender o que está por trás do sofrimento e as causas do sofrimento para aprender a superá-las para que eu possa de fato criar uma programação que seja lúcida ao ponto de eu jogar o jogo da vida a meu favor. Entende? Então, aí a coisa muda porque você, quando a gente assuma a responsabilidade, aí sim, você está dizendo, olha, o jogo é comigo. Então, você pode, de fato, mudar as regras. Você pode, não seria mudar as regras necessariamente, mas conhecer as regras porque existem as regras da vida. Existem as regras dos relacionamentos. O trabalho do Bert Helle que está aí mostrando a ciência dos relacionamentos. Então, a gente precisa conhecer as regras para não estar tirando o próprio pé. Entendeu? Então, eu utilizo muito a meditação e busco levar para as pessoas essa de forma que elas entendam que as regras do jogo estão aí para a gente aprender. E aí, à medida que a gente aprende e a gente pratica e a gente repete e a gente se abre para as novas possibilidades, a gente pode acessar algo novo e construir um novo roteiro saudável de forma que a gente possa viver uma vida que, de fato, faça sentido. Com certeza. Porque eu vejo às vezes as pessoas querem muito a mudança, fazem às vezes algumas práticas e falam Nossa, eu fiz tanto roponopono, eu fiz tanto EFG, eu já fiz constelação e eu não estou vendo nenhuma mudança. E eu sempre digo, para você criar um hábito, precisa no mínimo 21 dias. E para esse hábito se tornar um estilo de vida, no mínimo 90 dias. Então, não é algo só que você vai fazer hoje, amanhã, ou durante 24 horas você agradece, ah, claro, eu agradeço, eu acordo agradecendo, mas depois passa 8 horas, 10 horas, 12 horas do dia reclamando, xingando, brigando, vibrando, falando mal do governo, falando mal da vizinha, julgando as pessoas. Como você quer um novo estilo de vida, você quer mais saúde, mais segurança, prosperidade, se você continua ainda fazendo as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas, querendo resultados diferentes, a única coisa que a gente faz repetido que dá um resultado legal, eu acho que é academia, malhar, porque eu acho que é o único que a gente repete que dá um resultado legal, agachamento, isso é fácil. Agora, você querendo mudar a sua vida, precisa você treinar a sua mente, porque a gente vem aí com tantas crenças, trazemos das nossas antepassadas, crenças históricas, crenças que estão a nível celular, a nível DNA que foi passado aí do ventre materno, e a gente olhar para tudo isso, para fazer um processo de limpar essas crenças, de compreender, eu sou consteladora familiar, a constelação ela mostra, vai chegar de forma apaixonada com a constelação, porque ela mostra como nós estamos emaranhados, como você precisa compreender as leis do amor, as leis da hierarquia, do conhecimento, a lei do equilíbrio, você compreender tudo, então eu acho que o autoconhecimento, né professor, ele é libertador. Sim, sem dúvida alguma, esse é o caminho, esse é o melhor caminho, e é além de tudo um caminho muito enriquecedor, porque o ser humano é de uma complexidade, de uma beleza, de uma grandeza extraordinária, então quando a gente se volta para dentro, então a gente começa a entrar nesse processo de prospectar os nossos próprios tesouros, perceber as raízes do sofrimento, e como também o que nos causa de fato uma felicidade perene, e o aprendizado, e o aprendizado perene, onde a gente pode transformar os desafios, qualquer situação da nossa vida, em potenciais possibilidades de aprendizado e de evolução, então a grande questão está nessa coisa, o que acontece, Glaucia, é que as pessoas estão muito acostumadas nessa coisa de procurar uma pílula mágica, a nossa cultura de adoecimento é muito forte, então as pessoas vão para a farmácia tomar um remédio para a dor de cabeça, para uma diarreia, para alguma coisa, elas não estão, o ponto principal não é fazer a pergunta por que a cabeça está doendo, por que está acontecendo isso, qual é o aprendizado, o que é que meu corpo está querendo dizer, porque se a gente começa a entender a soberania, a inteligência do nosso corpo, então ele não manda recado inútil para a gente, não manda recado inútil, então se a gente não manda recado inútil, então se a gente começa a fazer essa leitura, ou seja, essencial, o que é que o corpo está querendo me dizer, então a gente começa a entrar num caminho de colaboração com o corpo, de compreender que a inteligência, por isso que eu digo o médico, o verdadeiro médico, está dentro da gente, é o que eu chamo de médico quântico, porque quando eu vejo a capacidade das células, capacidade de discernimento das células, a quantidade de reações químicas que elas são capazes de fazer, a capacidade de se correlacionar, de se comunicar, é uma coisa espantosa, então se você cria as condições adequadas para as células operárias, o seu sistema imune, a inteligência do nosso sistema imune para fabricar um anticorpo, para gerar memória, que são levadas para as futuras gerações, para nos defender, é uma coisa extraordinária, é uma engenharia de uma complexidade incrível, entende? Então, a grande questão é a gente confiar que o médico está dentro da gente, o que a gente precisa é ter essa profunda confiança, que é o que Jesus lá chamava de fé, é por isso que ele dizia, olha, você pode fazer isso também que eu fiz e pode até fazer mais, porque é exatamente isso que eu tenho buscado trazer para as pessoas que a gente esqueceu disso, a gente esqueceu disso e as pessoas foram educadas muitas vezes de forma desempoderada do ponto de vista espiritual, onde muitas pessoas se comportam como verdadeiros mendigos espirituais, elas ficam sempre pedindo para alguém resolver seus problemas, mas o que os mestres falaram é você pode resolver, eu estou aqui dizendo qual é o caminho, então você pode fazer isso também, porque essa fonte está dentro de nós, então você vai encontrar isso em todas as tradições, a fonte está dentro de nós, nós somos filhos dessa fonte inteligente, então nós temos a tecnologia, então a grande questão é como a gente acessar a tecnologia, entende? então ao invés das pessoas estarem buscando pílula mágica, porque o que acontece também, Glaucia, é que as pessoas, muita gente está saindo da alopatia, mas elas vão buscar nas medicinas naturais também uma pílula mágica, elas não estão percebendo que a grande sacada da coisa é entender o porquê da coisa, é porque acontece, é o recado do corpo, qual é a mensagem, entendeu? Porque você fica tirando sintoma, você pode tirar sintoma também com a computura, com a homeopatia e passar a vida inteira fazendo a computura e nunca resolver seu problema, claro que você vai deixar de agredir, é você pode, claro que já é uma evolução muito grande, se você sai de alopatia, vai para a homeopatia, a computura, tantas terapias que tem aí, as terapias florais, tudo isso é muito, você não vai estar agredindo mais o seu corpo, mas você pode ficar também cronicamente, doente e nunca se resolver, porque você não olha para a causa, você vai lá, tira a dor e volta e repete toda a programação que faz a dor aflorar, então a pessoa termina se acostumando a viver doente, entendeu? É porque ela está buscando a pílula mágica e não tem pílula, na verdade o que eu costumo dizer para as pessoas é que a pílula mágica é cada um de nós somos a própria pílula mágica, ou seja, quando nós nos conhecemos e reconhecemos o nosso potencial, aí sim, nós percebemos que a pílula mágica não está na farmácia, não está em lugar nenhum, somos nós, nós, aí sim, aí é uma pílula mágica, é o autoconhecimento, quando você se abre para ouvir o recado da doença, o ensinamento do desafio, da decepção, do trauma, você ressignifica isso para crescer na vida, para evoluir, porque aí você está mudando a vibração, quando nós começamos a olhar para o significado e o aprendizado das coisas, nós estamos mudando a nossa vibração e nos conectando a que a solução apareça, ou seja, nós tiramos o foco do problema e começamos a colocar o foco na solução, no aprendizado, e aí você muda o significado, entende? E aí a sua vibração mudando, você exatamente está criando as condições para que a solução, ou seja, o aprendizado, se desloque até você, e aí é onde você começa a perceber que, na verdade, a questão não é, a pílula mágica não está fora, ou seja, você é a própria pílula mágica a partir do seu autoconhecimento, somos nós, a partir do autoconhecimento, a partir dessa possibilidade de olhar para a vida com contemplação, com flexibilidade, porque a gente precisa entender que tudo está passando, tudo está se transformando, ou seja, para que a gente não fique se apegando às coisas de maneira muito rígida, entender que o conhecimento está se aprimorando o tempo todo, e que a gente pode, entrando nesse fluxo dessa busca interior, a gente pode estar seguindo esse fluxo da vida e dizendo, olha, ok, isso aconteceu, ok, por que aconteceu? O que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que tem de bom com isso aí? Porque a vida não está a nos pregar peças, então, a gente tem essa clareza que a vida não está a nos pregar peças, na verdade, nós estamos folhendo os frutos daquilo que nós acreditamos, ou seja, da nossa própria ação do mundo, nós vamos então ressignificar todo esse processo e vamos entender que cada momento novo é o momento da gente estar criando um novo futuro, o novo futuro é criado agora, é a minha ação no agora que impacta o futuro, então, estou querendo uma vida nova? então, tem que começar a fazer agora, tem que começar a fazer agora de maneira diferente e melhor, buscando sempre o aperfeiçoamento com humildade, porque a gente está sempre no caminho de aprendizado, quem está buscando quem está buscando o erro, o erro faz parte, a questão é você não baixar a cabeça, você seguir em frente, sempre na busca de que o melhor está sempre por vir. Gente, eu fico aqui assim, estou bebendo, 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 acho que está todo mundo assim também, porque nem pergunta, eu não estou vendo, não está rolando pergunta, que a gente está aqui bebendo, olha, tem um monte de gente falando, está esperando, a doutora Betânia? A Betânia acabou, a Betânia chegou aí, não consigo mais debescar, se eu ser bem-vinda, 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 pessoal, eu adoro as quartas-feiras com a Glau, no divã, acordei com a Glau, gente, mas que acordada é essa, hoje, que acordada é essa hoje, gratidão demais, não sei se daria tempo, mas se pudesse falar um pouquinho, estou apaixonada, quando você fala um pouquinho sobre o efeito Lua de Mel, aquele estado de apreciação, aquele estado de gratidão, quanto aquilo modifica, quando a gente está dentro desse estado, tem jeito de falar um pouquinho, professor? claro, claro, então, o efeito Lua de Mel, ele foi estudado pelo Bruce Lipton, que é uma pessoa, um dos maiores pesquisadores da epigenética, uma pessoa que influenciou o meu trabalho, eu me lembro quando eu encontrei o livro A Biologia da Crença, eu estava numa livraria em São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar de Bruce Lipton, não tinha a menor ideia de quem era, mas aquele livro, ele veio até mim, eu cheguei, de repente, quando eu pego aquela, quando eu, Biologia da Crença, nossa, aquilo, houve uma conexão direta, eu devorei aquele livro, e isso faz parte do meu trabalho, eu sou apaixonado pela epigenética, e é um conhecimento revelador, e o efeito Lua de Mel é uma constatação científica de que as pessoas, quando estão em Lua de Mel, elas têm, a química, corporal, ou seja, quando você está apaixonado, quando você está apaixonado num processo de uma paixão estonteante por alguém, a química corporal, ela muda completamente, os seus livros de serotonina, de dopamina, de oxitocina, os cientistas chegaram, de endorfina, os cientistas chegaram a dizer que se parece com um estado de transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa esquece até de se cuidar, ou seja, ela só olha, porque naquele momento, está nesse meio, ou seja, ela está tudo bem, ou seja, ela fica mais flexível, porque ela está vivendo o momento, ela está aqui, o córtex frontal é quem está no comando, as memórias passadas estão de férias, então você tem de férias das memórias passadas, e aí foram feitos também trabalhos científicos com quase 20 casais, que depois de muitos anos, eles viviam como se estivessem ainda em plena lua de mel, então eles foram exatamente examinar como é que funcionava a química, então eles tinham uma química corporal que era similar à lua de mel, então eles conseguiram, quer dizer, eles conseguiram, mesmo depois de muito tempo, claro que o nível de relação vai transitando, não é aquela paixão esfuziante, mas você está num nível de satisfação com o outro, de confiança, ou seja, de cooperação, de troca, de aprendizado, de comunhão, que isso gera um prazer extraordinário, entendeu? Ou seja, é num outro nível que você já está, mas é aquela coisa de estar feliz de estar com alguém, de você gostar de estar com aquela pessoa, gostar de conversar com aquela pessoa, gostar de se expressar, enfim, então é algo extraordinário, então o que acontece nos relacionamentos é que ao passar esse estado esfuziante da lua de mel, as pessoas voltam, tendem a voltar para a sua rotina, e aí entra o subconsciente, e aí entra o gigante subconsciente, onde as pessoas, nós temos muitas programações, e aí essas programações fazem parte de um processo também de aprendizado de cada um, então, se não houver uma maturidade, uma maturidade no casal para perceber, às vezes você está, se casa, mas você, de repente, você está esperando que a mulher seja como sua mãe, ou que o seu marido seja como seu pai, qualquer lacuna afetiva que nós temos na relação com os pais, quanto mais emaranhados as pessoas estão nas suas relações com os pais, mais complexas são as suas relações nos seus relacionamentos, então, essas contas que estão, essas faturas que não foram fechadas, que estão associadas ao aprendizado que nós precisamos ter, evolutivo com nossos pais, elas vêm para os relacionamentos, e aí o que acontece é que você começa a se comunicar com a pessoa, mas numa expectativa, gerando uma expectativa que não tenha nada a ver com aquela pessoa, então, você, às vezes, coloca um peso muito grande na costa do outro, uma cobrança, na verdade, você está cobrando, gostaria de estar cobrando aquilo do seu pai, da sua mãe, você está cobrando do seu parceiro, da sua parceira, entendeu? Então, aquilo começa a ficar um negócio, e aí a química muda, porque aí você começa a trazer o estresse, preocupação, então você sai daquele estado de prazer, de recompensa, de amor, e você entra num processo de cobrança, perguntando, bom, mas eu estou aqui na expectativa que você seja isso, aquilo e aquilo, uma pessoa diz, mas não sou isso, eu sou outra pessoa, mas você não era diferente, você não era assim, você não era assim, vai encerrar, vai encerrar, vai encerrar, tá bom, o Instagram está falando que vai encerrar, se você quiser me chamar de novo, a gente, em 15 minutos, a gente copia, eu ia pedir, mas eu não queria pedir, então, vamos continuar, pode continuar falando sobre o efeito para a gente fechar o chave. Então, vamos concluir o raciocínio, né? Então, a grande questão, Glaucio, é a gente compreender também a complexidade da existência, né? Então, cada ser humano, ele, num nível mais profundo, ele está envolvido num processo de cura. Está bugando, hein? Está bugando. O que está acontecendo hoje com esse Instagram que bugou a segunda parte agora? Visualizar, adicionar, adicionando de novo. Está falando que o Wallace Lima não pode participar. Sumiu. adicionar. Estou tentando adicionar ele, tá, gente? Isso. Opa. Está me ouvindo? Isso é. Gratidão. Ah, que bom. Então, vamos lá. Então, assim... Gente, não vão vibrar. Todo mundo pode ficar feliz. Ele deu certo. É, que bom, que bom. Então, a grande questão é que nós, é como se nós precisávamos redimensionar essa história, compreender que todos os relacionamentos, ele por trás tem um... Há um processo de evolução, de crescimento e de autoconhecimento, que envolve... É um tratado evolutivo. Então, se relacionar com alguém é criar um pacto evolutivo. E muitas vezes, o que acontece? As pessoas se relacionam pela nossa cultura buscando alguém para resolver seus problemas. Alguém para me fazer feliz, para eu ser feliz. Então, você diz, eu tenho que encontrar alguém para ser feliz. Ou seja, a minha vida vai fazer sentido a partir do que eu encontro alguém. Então, você de repente joga uma carga, uma responsabilidade muito grande. E, na verdade, todos nós estamos buscando de boas companhias para evoluir, para crescer como seres humanos. Entendeu? Então, eu fico imaginando que nesse contexto de conhecimentos que nós temos científicos e espirituais, a grande questão é a gente redimensionar a questão dos relacionamentos para dizer, olha, é o seguinte, um relacionamento é um processo de crescimento, de aprendizado, que requer essa busca por evolução, essa busca da gente conhecer a nossa história, conhecer muito bem a história dos nossos pais. casamento é um laboratório, sabe? É um laboratório. Porque o outro, ele é a minha sombra. Aquilo que eu não gosto, não olho para mim, não gosto em mim, com certeza, ele está refletido. Eu vejo o casamento, o Beth Haley fala que não existe relacionamento entre casais, é um relacionamento entre dois sistemas. Dois sistemas, isso. Uma situação completamente diferente, uma cultura diferente, uma religião diferente. então não existe um relacionamento entre casais, é entre dois sistemas. E as pessoas entram num relacionamento, aceitam a pessoa de um jeito, apaixonam de um jeito e depois, num certo tempo, quer mudar essa pessoa, né? Não serve. Você não tem uma pessoa mais feliz. E a gente colocar essa dificuldade em cima da outra pessoa, é muito triste isso, né, gente? É muito feio, eu acho. É, exatamente. É porque há uma ignorância no sentido de não compreender o processo, né? E prazer. Exatamente. Então, essa ignorância dentro de você querer mudar o outro, na verdade, é complicado isso, né? Como você dizer, olha, é o seguinte, eu estou aqui para, eu quero aceitar você mais do jeito que eu quero, né? Ou seja, a minha forma, a minha forma. É, assim, então, se você topar ser do jeito que eu quero, a coisa vai dar certo, mas se não for, só que o outro é o outro, né? O ser humano, cada um é uma constelação, né? Porque ele traz, ele traz toda a história, né? Então, é um, é um, é um entrelaçamento de muitas, de experiências complexas, né? E que requer essa, essa busca pelo autoconhecimento. Então, no coaching quântico, uma das partes do coaching quântico, eu trabalho exatamente as ordens do amor, né? Os princípios da vida, trazido pelo Bert Hellinger, né? Como algo essencial, né? Que nós, nós devemos levar isso para a escola, entendeu? Precisamos levar para a escola, precisamos ensinar o que é essencial, que é se relacionar, de se relacionar consigo, de se relacionar com os pais, compreender, compreender a sua história, né? Nessas viagens que eu faço, Glaucio, pelos países, né? Eu busco trazer para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas vão para o outro país e acham que o problema é só mudar de país, entendeu? Mas elas levam a história, né? E aí elas tendem às vezes a estar sofrendo mais, às vezes, do que no seu próprio país, porque elas estão achando que o problema vai ficar para trás, entendeu? Não tem isso. Não tem isso. Então, eu tenho buscado muito nesse meu trabalho que eu venho fazendo na Europa, já há três anos. Estive no Estado, em 2015, eu fiz um workshop nos Estados Unidos, mas agora eu vou fazer um trabalho mais intenso nos Estados Unidos, né? para trazer para as pessoas essa conexão consigo, né? Ou seja, nós precisamos investir mais em nós mesmos, em autoconhecimento, né? Porque a partir daí, quando a gente entende a complexidade do nosso sistema e do aprendizado que esse sistema está nos proporcionando, aí sim você pode ir para qualquer parte do mundo, né? Porque você não está nessa dependência, né? Você não está buscando alguém para tapar seus buracos, ou seja, você está em busca de experiência, que a experiência possa ser uma experiência de aprendizado, como toda experiência, como todo relacionamento é. E aí muda essa configuração, e aí a gente pode, dentro desse processo, criar condições, né? quando o casal está nessa vibração de uma busca por uma compreensão maior do próprio relacionamento, aí você pode construir, você pode construir a possibilidade de você ativar o efeito lua de mel na sua vida, ou seja, dizer, olha, vamos olhar, vamos trazer essa, né? Vamos trazer esses aspectos que nos fazem bem aceitar, e nós, e nós éramos apaixonados aceitando o outro do jeito que o outro era, ou seja, aceitando o outro do jeito que o outro era, e aquilo era maravilhoso. Olha como é lindo isso, né? Como é lindo isso na constelação, quando um filho aceita a mãe ou o pai exatamente do jeito que ele é. Pode ser ter sido o pior pai a uma mãe que abandonou, o pai que abandonou, e ela conseguiu olhar e falar, foi o pai certo pra mim, porque é o pai que eu escolhi. É, pois é. como isso é maravilhoso. É, isso é muito profundo, é maravilhoso. Então, assim, são coisas, né? E a gente foi educado muito de estar contestando, de querer mudar os outros, que aí você quer mudar os pais, quer mudar seu companheiro, sua companheira, aí as coisas não funcionam, né? Não funcionam, né? é muito julgamento. Então, acho que a gente está num caminho muito bacana. Então, as pessoas que estiverem aí em Minas, vai ser um imenso prazer encontrar as pessoas ao vivo aí, em Divinópolis. onde que é Divinópolis? Vai estar em Divinópolis pertinho, dá pra todo mundo ir. É, Divinópolis aí, então vai ser, eu já estou sabendo que está um pouco frio por aí, né? Tá, tá sim. Pois é, aqui o nosso frio é vinte. agasalhado, bem agasalhado. Eu vou procurar me agasalhar ao máximo, né? Talvez, eu sei que lá tem muita loja de roupa, talvez eu precise comprar umas roupas de frio aí. Você vai falar na cidade das roupas. É a cidade das roupas, já sei disso, né? Então quem sabe eu aproveito pra comprar uma roupa aí pra... Porque aqui a gente, o nosso frio é vinte e seis graus, vinte e três, quando dá vinte e três a gente já tá achando que tá um frio enorme, né? Onde eu moro em Três Marias não tá longe disso não. Em Três Marias ontem a gente ficava trinta graus em Três Marias. Eu morava em Irlanda. Irlanda é bem mais frio. Mas tem um ano que eu mudei pra Três Marias, onde eu escolhi, posso escolher onde eu quero morar, escolhi estar na minha terra natal, porque eu fico próxima do meu filho e próxima da minha filha. E é a cidade que eu amo, onde eu nasci, onde eu sou muito acolhida, fico perto de água, aquele rio lindo lá em São Francisco. Então eu amo Três Marias. e minha mãe foi nascido lá por acaso. Então história de amor. Lá ontem estava trinta graus. Então, professor, não tá muito longe desse calor seu aí não. Tá bom, querida. Então vamos, aqui ela tá dizendo que tá quatorze graus a Lourdes, né? É, a Lourdes tá quatorze graus. Tá bom, hein? Tá, com certeza. Então eu tô viajando amanhã de manhã, eu quero me despedir de vocês, Lourdes. Foi um imenso prazer ter participado aqui com você desse bate-papo. Muito bom. É muito agradável com toda a sua audiência, né? E espero encontrar as pessoas aí em Minas mais uma vez. Tô feliz de estar voltando a Minas a segunda vez esse ano, né? E vai ser um prazer fazer esse mergulho aí. Amanhã à noite eu vou estar fazendo uma palestra no espaço, acho que é o Espaço Samad, se não me engano, em Divinópolis, né? E na sexta-feira, na verdade, a gente faz um mini-workshop. Pra quem mesmo, quem não se inscreveu ainda, pode participar do mini-workshop, pode se inscrever lá na hora, né? Se a pessoa, por algum motivo, não puder participar no final de semana, ela pode participar. São três horas de um conteúdo já bastante consistente que eu dou, que é exatamente a abertura do Coach Quântico. Porque aí, a partir do sábado, só quem se inscrever, sábado e domingo, a gente passa o dia todo, é, só quem vai participar, porque aí a gente vai fazer esse mergulho, e só quem está inscrita que pode participar do sábado e domingo. Mas na sexta-feira, mesmo quem não se inscreveu ainda, tem a possibilidade de participar. Será um prazer, então, encontrar vocês por aí. E a Laís já está falando que ele já está lotado amanhã, viu, professor? Lá em Divinópolis. Ah, é, ela divulgou que estava lotado, exatamente. Já está lotado para amanhã. Olha, gente, bem. É, amanhã já... Ela divulgou que estava lotado, é verdade. Então, na sexta-feira, quem puder estar conosco... Estão mais, as vagas já estão esgotadas lá no salário. Estão esgotadas, é isso mesmo. Estão esgotadas. Parabéns. Obrigada. Então, será um prazer encontrar vocês. Querida, boa noite para você. Boa noite. Foi um prazer. Espero que tenha contribuído aí com a sua audiência. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu já fiz a dancinha. Quando você me disse sim, eu fiz uma dancinha. Hoje eu já fiz a dancinha. Na hora que eu te vi aqui, eu... Dançando, vibrando. Gratidão. Imensamente grato. Uma boa noite. Beijo. Beijo de luz. Gratidão. Tchau, tchau. Meus amores, gratidão a todos vocês. Hoje, me perdoem aí, deu um errozinho aí, mas eu acho que é coisa do Instagram. Eu quero muito agradecer a todos vocês. A live vai ficar salva aqui 24 horas. E um monte de gente perguntando aqui sobre Divinópolis. A Laís tá postando aí nos comentários. E qualquer coisa, eu chamo no direct que a Laís vai esclarecer pra vocês. Como é que faz para o Divinópolis, valores, os dias. Pode perguntar aí, tá bom? Um beijinho, gente. Gratidão. E a gente vai se vendo aí durante a semana, né? Gratidão. Tchau. 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 Tchau.